Salve, salve galera! Isso aí! Bom, todo mundo sabe do nosso trabalho voltado à causa animal, que é uma das bandeiras que nós realmente aí defendemos, juntamente com os protetores e ONGs. Já temos aí a castração que já está acontecendo em Cascavel, mas temos que avançar, essa causa é muito importante. Então fomos a Maringá para conhecer esse projeto aí e realmente a efetividade dele. O combate aos maus-tratos e tudo mais que vem realmente acontecendo em Maringá está dando muito certo. Então marcamos uma reunião juntamente com o prefeito Leonardo Paranhos para apresentarmos essas informações, o que está acontecendo lá, para implantarmos em Cascavel. Acompanhe então esse vídeo. Atualmente, a causa animal tem sido a pauta das políticas públicas Brasil afora. Em um levantamento através de ONGs e protetores municipais, foi apontado mais de 25 mil animais abandonados em Cascavel. A partir do ano de 2017, aconteceram reuniões com o Executivo, Legislativo, ONGs e protetores para debater ações e alterações na legislação. Entre elas, desenvolver projeto estrutural do Centro de Castrações de Cascavel, ação contínua de fiscalização, disponibilizando um veículo adequado e servidores com o intuito de coibir os maus-tratos de animais, além de iniciar o processo de castração, o qual está em andamento. Na busca pela efetividade dessas políticas públicas, temos exemplos que deram certo. Um deles é o município de Maringá, que através do Departamento de Bem-Estar Animal, colocou em prática ações voltadas à causa. O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Ambulância Animal, Castra Móvel, Convênio com Universidades que oferecem o curso de Medicina Veterinária, Solicitação de Verba Publicitária de 5% do Orçamento da Comunicação, Semana do Bem-Estar Animal, Dia Municipal do Protetor Animal, Campanhas de Conscientização, Centro de Zoonoses, Guarda Verde com denúncias pelo 156 e Lei do Incentivo Fiscal, como forma de incentivar as clínicas. Maringá conseguiu eliminar o problema de animais abandonados ou em situação de risco. Durante minha estada no município, permaneci oito horas percorrendo as vias e em nenhum momento me deparei com gatos e cachorros. Legal, meus amigos. Bom, vocês viram que nós temos muito trabalho na causa animal, né? Mas eu quero aí parabenizar o prefeito Leonardo Paranhas, toda a sua equipe, todo o trabalho que é feito em Cascavel. Até que, enfim, né? Um prefeito sensível à causa animal, que é muito importante, onde ONGs e protetores já estão fazendo sua parte, trabalhando, pagando, tirando dinheiro do bolso, fazendo bingos e eventos. Então, é conscientização de todos. Então, isso é muito importante. Nessa situação também, o prefeito sinalizou de um carro, né? Voltar da causa. Patrulha da causa animal para cuidar, coibir os maus tratos, uma guarda treinada também a respeito dessa causa, que vai realmente ter aí funcionando depois de um 5,6. E também, onde tem o atropelamento de cães, que possam ser resgatados. E uma parceria também com as universidades de Cascavel, que é muito importante. Além disso, protocolamos dois projetos muito interessantes. Uma semana do bem-estar animal, também o dia do protetor dos animais. Parabéns a vocês, que merecem total carinho e respeito, já por estar trabalhando demais nessa causa. E, é claro, o importante também é conscientização. Nas redes sociais, cada um fazendo sua parte, divulgando. Onde também teremos aí uma conscientização, que o prefeito falou que já está sinalizando favorável. Então, parabéns a todos. Estamos avançando nessa causa. Temos muito trabalho pela frente. Mas é isso aí. É o primeiro start. Está começando. As castrações já estão acontecendo. E muito mais vem pela frente, tá? Fique com Deus. Um grande abraço a todos. parabéns ao trabalho de vocês. E vamos avançando. Até mais, galera!